Neymar entra novamente nos holofotes da mídia, e claro você vai saber tudo aqui no canal, mas antes se você gosta quer informações do Barcelona de como ganhar dinheiro com ações e criptomoedas, já inscreva-se no canal e ative o sino para receber todos os novos vídeos exclusivos para você. O nosso camisa 10 da seleção brasileira teve uma grande trajetória no futebol mundial, e no Barcelona e viveu grande parte destes bons momentos, e vendo toda a sua movimentação junto ao PSG, começa uma nova especulação, e muitos até dizem que tanto Neymar quanto Messi o seu lugar é no Barcelona. Então já coloque nos comentários como você vê as possibilidades para Neymar que também está sendo sondado pelo Manchester City, mas o trio do PSG não está sendo tão majestoso quanto foi o trio do Barcelona para Neymar, onde tínhamos o Soares no lugar de Mbappé, mas agora após a Copa do Mundo os times começam as suas trocas por novas possibilidades e Neymar pode ser uma delas, sendo que seu valor de mercado é muito maior do que sua primeira contratação. Mas como mencionado todos os times após a Copa do Mundo estão se mexendo e o Barça é um deles colocando alguns de seus jogadores para negociação. E como falei para você no vídeo passado o jogador Rafinha é um que está nesta lista, aí então toda esta especulação pode tomar maior proporção com Neymar negociando sua nova passagem pelo Barcelona, então já coloque nos comentários o que você acha que é melhor para o Barcelona, e eu vou trazer amanhã as novas notícias do Barcelona para você, então fique atento em nossas notificações do canal, até mais!